E direção da região sanitária Santiago Norte reforça competências dos profissionais de saúde em rastreio das alterações do neurodesenvolvimento. O diretor da região, João Batista, afirma que a formação permite aos profissionais de saúde que trabalham com crianças e adolescentes fazerem intervenções precoce no processo de avaliação das perturbações do neurodesenvolvimento. Reforçar as competências dos profissionais de forma precoce e distinguir as principais alterações do neurodesenvolvimento da criança e do adolescente e consequentes problemáticas associadas constitui em propósitos da formação, sublinha o diretor da região, João Batista. Nesta formação visa, sobretudo, reforçar a competência dos profissionais de saúde em matéria de identificação de eventuais problemas ligados ao desenvolvimento psicomotor, ou seja, o desenvolvimento das crianças, sobretudo as crianças de 0 ou 5 anos. Ou seja, o objetivo é reforçar a capacidade dos nossos técnicos para poderem precocemente identificar os problemas ligados ao desenvolvimento e propor seguimento para poder recuperar as funções perdidas o mais rápido possível. A formação é ministrada pela neuropediatra do Hospital Dona Stefania em Portugal, iniciativa que se enquadra no âmbito do projeto que visa a inclusão de crianças com deficiências neurológicas. E então é formação para rastreio de crianças com problemas de desenvolvimento. O que é que isso quer dizer? É que as pessoas que lidam com crianças que possam rastrear, dar conta, sinalizar alguma suspeita de atraso de desenvolvimento e ser precocemente sinalizadas a uma consulta de especialidade para poderem fazer intervenção e terapias precocemente de forma a melhorar as suas capacidades. A ideia é caracterizar diferentes quadros clínicos manifestados ao longo da infância e da adolescência através do conhecimento dos principais sinais de alerta e critérios de diagnóstico, diz Ana Maria Isabel, médica neuropediata do Hospital Dona Stefania. Fazer um diagnóstico precoce dos atrasos de desenvolvimento e de modo a poder intervir com terapias de estimulação o mais precocemente possível. E quanto mais precoce for o diagnóstico e mais precoce tiverem as suas capacidades otimizadas, melhor são incluídas na sociedade e melhor a sua qualidade de vida e das suas famílias. Em Cabo Verde é muito necessário que sejam incluídos nas estruturas de saúde os técnicos de reabilitação que lidam com essas crianças e jovens. A formação conta com cerca de 36 profissionais do Ministério da Saúde das diferentes estruturas da região Santiago Norte.